Música O acidente foi na rua Jerônimo Otônico, a BR-158, no setor Grangeiro. O impacto da colisão foi tão forte que toda a parte da frente do veículo ficou danificada. Esse poste e esse muro foram atingidos em cheio. Testemunhas contaram que o motorista perdeu o controle da direção quando houve o impacto. Duas pessoas que estavam dentro do veículo ficaram feridas e foram socorridas por terceiros. Por causa do acidente, moradores do setor e da região ficaram sem energia por várias horas. A gente vai fazer a substituição do poste e a emenda dos condutores para poder restabelecer o fornecimento de energia. Acredito que até as 13 horas a energia está completamente estabelecida. Uma perícia deve identificar as causas do acidente.